Música Oi lindonas, tudo bem com vocês? Eu sei que vocês estavam morrendo de saudade passo a passo de cabelos Eu também tava morrendo de saudade de gravar esse tipo de vídeo pra vocês Porque vocês sabem que eu adoro testar coisas diferentes no meu cabelo Mas gente, deixa eu contar pra vocês como que funciona esse negócio de teste Bom, em primeiro lugar, quando a receita é muito estranha, eu nem trago pra vocês Eu tenho medo de testar no meu cabelinho Eu sei que vocês também tem esse receio de testar tudo que é coisa no cabelo Então eu sempre olho os ingredientes Se eu gostar, se eu ver que tem coisas ali que pode realmente usar Não vai trazer nenhum problema pro cabelo Aí eu testo no meu cabelo Se meu cabelo ficar ruim, ficar pesado e tudo mais Eu nem trago pra vocês Porque, né, não tem como mostrar o resultado e tudo mais Gente, mas eu adoro quando vocês me mandam sugestões de vídeos Porque eu sempre tô de olho, eu sempre tô anotando tudo Eu sempre vou pesquisar pra testar no meu cabelo pra depois trazer pra vocês Por isso que às vezes demora um pouquinho pra eu trazer novidade, gente Porque funciona desta forma Eu tenho que testar no meu cabelo E como eu trabalho fora o dia todo Eu não tenho como testar todos os dias uma coisa diferente pra vocês Eu testo no final de semana, geralmente no dia da minha hidratação Ou da minha nutrição Ou dependendo de onde a receita vai se encaixar Vocês entenderam? Mas, gente, é por causa disso que eu não trago toda semana uma coisa nova Até porque já tem muita coisa no canal E eu não gosto muito de repetir, né, as coisas que já tem aqui Mas continuem mandando sugestões pra mim Porque eu adoro, aqui não tem tempo ruim Eu trabalho de domingo a domingo Gravo vídeos pra vocês com o maior prazer, tá? Eu queria agradecer de todo o coração A Letícia Soares que mandou por e-mail essa receita Ela perguntou se eu tinha usado desta forma Conhecida a umectação inversa E eu disse Não, como que é? Passa a receita Um beijo, Letícia Muito obrigada Eu amei o resultado no meu cabelo Quando ela começou a falar, gente Quando eu comecei a ler o e-mail dela Pensei Esse negócio vai dar ruim Não vai dar certo no meu cabelo Vai ficar pesado Mas não, gente Eu me surpreendi com o resultado Meu cabelo ficou soltinho Super macio É uma receita indicada pra cabelos bem ressecados Bem danificados E pontas extremamente ressecadas Então, ó Meu cabelo ficou muito brilhoso Macio, soltinho Tudo de bom Do jeito que a gente ama, né? Antes de começar o passo a passo Clique em você nesse vídeo Pra me ajudar na divulgação do vídeo E do canal também E se você é nova por aqui Aproveita também E se inscreve aqui embaixo Pra acompanhar todos os vídeos novos E todas as novidades que vêm por aí Tá bom? Então agora Bora lá conferir o passo a passo certinho Então a gente vai precisar De uma colher de óleo de coco Eu tive que dar uma aquecida no micro-ondas Pra derreter Mas pode ser qualquer óleo vegetal A sua escolha Depois eu adicionei a quantidade de máscara Que eu uso normalmente no cabelo Mais ou menos duas colheres E misturei tudo Depois você vai ter que umedecer o cabelo E tirar o excesso de água com a toalha Não precisa lavar o cabelo com o shampoo Porque depois a gente vai ter que lavar o cabelo novamente E vai começar a aplicar a mistura Mexa por mexa em todo o cabelo Essa mistura já vai nutrir o cabelo E também já vai hidratar ao mesmo tempo Depois é só prender o cabelo E deixar essa mistura agir por 40 minutos Depois é só lavar o cabelo com o shampoo E finalizar ele normalmente Com uma máscara de ação rápida Aí é só secar o cabelo E pronto O cabelo vai ficar super hidratado e nutrido Então, gente, o resultado é incrível, né? Como vocês sabem Como eu já falei pra vocês Eu tô com um projeto novo de trazer leitoras pro canal Pra fazer passo a passo no cabelo das leitoras Que eu acho que vai ser muito legal Foi vocês mesmo que me sugeriram isso Vocês viram como eu não esqueço de nada que vocês me sugerem E eu acho que vai ser muito legal Por enquanto eu tô meio sem tempo Por causa da correria, né? Mas logo, logo, tudo entrando nos eixos Eu vou começar a fazer vídeos com as leitoras Tá bom? Gente, olha aqui meu pingentinho de coroa Tô achando ele tão lindo Você pode fazer toda semana essa receita, tá? Depende aí do seu cronograma O que você faz no seu cabelo Se você usar essa receita Não esquece de marcar lá no Instagram Com a hashtag Lindonas da Ju Pra gente poder se conversar E eu poder curtir a patinha de vocês, tá bom? Deixe seu comentário aqui abaixo Se você testou a receita E se você tem uma nova sugestão pra mim, tá bom? Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau